A gente pensou em criar um espaço para propagar a cultura coreana, mas que a gente fala que aqui a ideia inicialmente a gente trabalha com a gastronomia coreana, porque a gente viu como um meio mais universal de se comunicar com as pessoas. Acho que uma coisa que a gente consegue trabalhar bem é que coreano tem muito de receptividade, a gente tenta achar o mais confortável possível, uma coisa um pouco mais intimista, daí é legal, a gente vê que as pessoas estão conhecendo mais, daí a gente se sente confortável, conhece um pouco mais da cultura.